O Zakat O Zakat Ser colocado no seu devido lugar Uma vez que estava o Zakat Aqui o imã Bukhari traz um hadith Que fala do Zakat Nós falamos aqui no capítulo No início que por vezes Usa-se o termo Zakat Para referir o Zakat O termo Zakat também se aplica Quando se fala do Zakat O hadith que é muito comum Nós já ouvimos várias vezes O imã Bukhari traz aqui o hadith Que é narrado por Ibn Mas'ud Ele diz Dois momentos em que merece a inveja Dois situações em que merece a inveja Quais são essas duas situações? Aquele indivíduo que Allah subhanahu wa ta'ala Deu bens Deu riqueza Deu dinheiro E este indivíduo em vidas fortes Para despender esta riqueza No Hak Na verdade No caminho certo Aqui No caminho certo Allah deu a ele riqueza Ele sabe que existe Zakat Por se pagar E ele paga o Zakat Dando o Zakat No seu devido lugar Aqui nós podemos Levantar outra questão Imaginemos que Nós consideramos Alguém como merecedor de Zakat E nós damos a ele Este valor de Zakat Depois nós já percebemos Que ele não é merecedor de Zakat Qual é a regra relacionada a isto? Acontece muito As pessoas até perguntam Malani Eu de Zakat Alguém Depois me apercebi Que ele tem Um plasma em casa A televisão De 52 centímetros Não é? É assim É 52 centímetros Não é? É? Ah, eu quero saber Se vocês estão atentos Muito bem Quando eu pergunto Aqui o Hadif Que falamos no dia anterior Ninguém se lembra Masha'Allah 52 polegadas Hoje tem Plasma Tela Parede toda Mas percebeu Malani Ele tem um televisor Maior que meu Eu dei ele Zakat Será que esse Zakat vale? Malani Eu dei Zakat Ele depois Mas percebi Ele tem um vítice Será que esse meu Zakat vale? Ele tem vítice O celular que ele tem É o último iPhone Como eu percebi Depois Meu Eu ando com bombinha Será que esse Zakat valeu? Vamos já mencionar Os Hadif Está mesmo a porta Capítulo relacionado A estas situações Portanto Aqui o Hadif Quer dizer O indivíduo Tem posses Tem dinheiro E ele gasta Aquele dinheiro No devido lugar Então Este indivíduo Merece ser invejado E aquele indivíduo Que Allah Subhanahu wa ta'ala Deu conhecimento Ele faz esforço Ele faz de tudo Para transmitir Aquele conhecimento Ele decide Julga Através desse conhecimento E ele transmite Ensina Esse conhecimento Esses indivíduos Merecem ser Envejados Mas aqui Outra questão É levantada Se o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Está aqui a dizer Existe um mérito Naquele indivíduo Que tem Riqueza E ele Gasta esta riqueza No caminho certo Num Hadif Nós vamos encontrar Que o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Diz Eu não ficaria satisfeito Se eu tivesse Uma montanha De Uhud Como ouro É ouro A montanha de Uhud Toda É ouro Isso não me traria Satisfação Não é? Quer dizer Este Hadif De certa forma Aparecer Dizer que Não existe Esta virtude Em ter Esta riqueza toda Este Hadif Não está Nesta vertente Esta era A preferência De o profeta Sallallahu alayhi wa sallam E mesmo assim Se ele tivesse O Hadif Diz Que eu gastaria Tudo No caminho De Allah Subhanahu wa ta'am Existe virtude Nisto Existe virtude Portanto Este era o desejo A preferência De o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Porque o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Não estava preocupado Em querer ser rico E é verdade Que não existe Nenhum problema Quanto A riqueza Como nós já Várias vezes Mencionamos Por exemplo Tem um Hadif Que nós também Já passamos Várias vezes Onde Um grupo De Pobres Dos Muhajir Vieram ter Que o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Disseram ao profeta Dallahu alayhi wa sallam Os ricos Já nos ultrapassaram Avançaram Estão Na dianteira Por quê? Porque eles Têm dinheiro Eles dão Sadaqa Não é? Eles Vão fazer Hajj Fazem muitas Boas ações Porque eles Têm dinheiro E nós Não temos Portanto Eles nos ultrapassaram Então o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Se quer que eu vos indique Algo Se vocês forem Fazer Vocês vão Alcançar A posição Daqueles indivíduos Que estão a gastar Pela causa De Allah Que eles Têm Este dinheiro Eles dão Caridade Eles Conseguem Alcançar Através Dos seus Bens Sua riqueza Conseguem Participar No jihad Comprar Mais armamento Para o jihad Quer que eu vos indique Então o profeta Sallallahu alayhi wa sallam Depois de cada salat Façam Trinta e três Vezes Subhanallah Trinta e três Vez Alhamdulillah Trinta e três Vezes Allahu Akbar Se vocês forem Fazer isso Vocês vão estar No mesmo nível Daqueles que tem Dinheiro Estão a gastar Então eles começaram A fazer isso Os ricos Se perceberam Que os pobres Estão a fazer Estão a ter Mesma Recompensa Eles também Para além de dar Este suadatá Que eles davam Também estavam a fazer O mesmo Estão a subir Então Os pobres Se perceberam Que os ricos Para além daquilo Estão a fazer Eles também fazem O mesmo zikr Foram ter De novo com o profeta Sallallahu alayhi wa sallam O profeta Sallallahu alayhi wa sallam Esta é a dádiva De Allah Allah dá Quem ele quiser Portanto Ele tem a riqueza E mesmo assim Ele continua a fazer Estes tasbihats Todos Portanto Ele vai avançar Portanto Estarão na dianteira Este hadith A queixa Dos sahabas pobres Era Mostrava O mérito Da riqueza Existe o mérito Eles passaram Estão na dianteira Por causa da riqueza Que eles têm Portanto A riqueza de facto Tem mérito Se a pessoa Saber Dar os seus Devidos Direitos Ali Existe Mérito Nesta Riqueza Como Vários Hadiths Indicam Por exemplo O hadith diz A mão de cima É melhor do que a mão de baixo A mão que dá É melhor do que a mão que Recebe Portanto Isto tudo Enquadra-se A uma conjugação Direta No que diz respeito A virtudes Da riqueza Portanto O hadith Não tem a ver Com esta comparação Mas Surge aqui Uma necessidade De fazermos Uma comparação Por causa De outros dois Hadiths Que nós já Havíamos Mencionado Portanto O Bukhari Está aqui A mostrar A trazer o mérito Daquele indivíduo Que tem bens Paga o zakat Portanto E dá o zakat No seu devido lugar Existe mérito Quanto a este Indivíduo Em contrapartida Aquele indivíduo Que não dá Aqui um versículo O versículo E através E através Da injúria Dois aspectos Comentários Veidosos E injúria Você comentar Alguém está a usufruir Algo que você Proporcionou Você deu E você fazer esse comentário Eu é que dei aquilo De forma Que causa Uma certa dor No indivíduo Agora Falar só para recordar A pessoa Não Só para conversar Eu é que dei Não existe nenhuma Mas comentário De forma Que cria injúria Que cria Uma dor Na pessoa Não é Em forma Por exemplo Você espera alguma coisa Da pessoa Mas o senhor está Fazendo isso para mim Tudo o que você tem Eu é que te dei Você deve reconhecer isso Eu que ajudei Está De facto Ajudou a pessoa Mas com um certo propósito As pessoas falarem dele Das pessoas Neste momento Neste caso concreto É de causar Uma certa dificuldade Na pessoa Então esta caridade Torna-se Inválida Olhem aqui Como Allah Subhanahu wa ta'ala Semelhou Estas duas situações Allah diz Que alladhi Latubutilu Sodakatikum Bilmanni Waladha Não invalidez As vossas caridades Com comentários Veidosos E injúria Como Aquele indivíduo Que Gasta Os seus bens Para mostrar Para mostrar As pessoas Aqui Allah Comparou Duas situações Em outras palavras Você Tecer comentários Veidosos E Injúria Isto é insignificante Isto é insignificante Comparado Com aquele Que Gasta Para mostrar As pessoas Nesta comparação Nesta comparação O que É comparado É superior Do que A outra parte Com a qual Nós estamos A fazer a comparação Este comentário Veidoso E injúria E injúria Comparando Com aquele Que Faz Por Alarde Faz Para mostrar O Lama Explica Que este É o propósito Aqui Quando Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Não façam Essas duas Coisas O exemplo É como Indivíduo Que Faz Como Como Um Kafir O Exemplo Deste Indivíduo Deste Kafir É o exemplo De uma rocha Lisa Que está Coberta De terra Está coberta De poeira Esta rocha Lisa Que está Coberta De poeira Esta poeira Esta terra Está cobrir A rocha Depois Cai uma chuva Forte Que Limpa Toda esta poeira Limpa Toda esta terra E deixa Esta rocha Completamente Lisa Deixa Completamente Lisa Portanto Já está Desprotegida Esta rocha Está completamente Desprotegida Eles não terão O poder De nada Daquilo que eles Praticaram Daquilo que eles Praticaram Do bom Será Tudo invalidado Da mesma forma Como a chuva Forte Limpou Esta poeira Esta terra Que está Sobre esta rocha Será a mesma Situação No que diz respeito As suas boas ações No dia do juízo Final E não terá Nenhuma Relevância Perante Allah subhanahu wa ta'ala Quem? Aquele indivíduo Que Fez o que? Ele Invalidou a sua caridade Através de comentários Veidosos Através da injúria Assim como Aquele indivíduo Que gastou Para mostrar As pessoas As pessoas Ou para fazer O alarde Em contrapartida Allah subhanahu wa ta'ala É aquele Que gasta Para Procurar A satisfação De Allah subhanahu wa ta'ala É o exemplo Daquele Jardim Está Em uma colina Que quando chove Quando tem uma chuva forte Não prejudica Este jardim Esta colheita Desta colina Assim como Quando não tiver Uma chuva forte Um chuvisco Também não prejudica Aqui o desenvolvimento Deste jardim Ou desta Plantação Que está Nesta colina Portanto Allah subhanahu wa ta'ala Está a dar aqui O exemplo Do crente O exemplo Do descrente O exemplo Daquele que gasta Para o agrado De Allah Que estão a fazer Isso Para fortificar Eles próprios Então Allah subhanahu wa ta'ala Dá o exemplo Aqui O exemplo Deste jardim Como nós já Acabamos aqui De explicar Portanto Neste capítulo Mais uma vez O imãn Bukhari Quer aqui dizer Não é Mostrar A importância Da caridade Que nós damos O zakat Que nós pagamos Deve ser Livre E isento De qualquer Alarde Vamos fazer Saber que estamos a fazer Uma ibadah Para o agrado De Allah E de jeito algum Fazemos para Mostrarmos As pessoas O outro capítulo Que o imãn Bukhari Traz aqui É relacionado A aquela caridade Que nós damos Mas os bens São Bens Haram E nós damos Aquilo como Sadaqah Qual é a regra Relacionada A isto E o imãn Bukhari Traz isso como epígrafe Depois traz o outro capítulo O zakat Ou a caridade Que provém De um ganho Lícito O mérito Dessas duas situações Que inshallah Na próxima lição Nós iremos Mencionar Assim como Outros dois capítulos Que nós iremos falar Que tem aqui Ligação Deste capítulo Que nós estamos a deixar Na lição De hoje Que Allah subhanahu wa ta'ala Dê a todos nós E a todos nós Subhanahu wa ta'ala Díg-na-sha-dê-lá-ilá-hê-lá-tá-ná-s-tá-fru-pá-ná-fibílík.